O vereador Marcos Rocha Macedo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, distinto público que hoje lotam as galerias desta casa, internautas, funcionários, público em geral, muito boa noite. Hoje, como é a última sessão do ano, eu acredito que fosse o momento de vir aqui fazer um balanço do ano, das nossas realizações, dos nossos projetos, das nossas indicações. Porém, me traz a essa tribuna um assunto que me deixa muito triste. Eu acredito que não só a mim, como a todos os vereadores que aqui estão. A gente sabe que após essa sessão ordinária, teremos uma sessão preparatória para a eleição da nova mesa diretora. e dizer que tenho sofrido algumas ameaças nos últimos dias. Fiz questão de trazer um dos vídeos para todos que estão aqui nessa casa, principalmente quem é pai, principalmente quem é mãe, quem tem irmãos. Tu ter que tirar a família de dentro de casa, num dia de Natal, por causa de ameaça de vagabundo, que se esconde atrás de perfil falso, para ameaçar uma família, para ameaçar umas crianças, isso não se faz, isso não cabe em lugar nenhum. Pura e exclusivamente por discordar, ou por às vezes não concordar, ou por às vezes estar buscando aquilo que é o direito do vereador, que é a articulação política, que é aquilo que mais interessa para a cidade, buscar recursos. Então, Paulinho, por favor, solte o vídeo aí, depois a gente vai tirar as conclusões, cada um que está aqui nessa galeria, por favor. Com áudio bom, por favor. Marcos, boa tarde. Como é que você está? Tudo joia? E a Juliana, tua esposa também? E as crianças? Tranquilo? Deixa eu te ver pra ti. É só tu não vir votar amanhã. Não vai votar e nada vai acontecer para ti e para a sua família. Certo? É só tu não vir votar. Ok? Não vai lá votar que está tudo certo. Beleza? Se tu for lá votar, eu vou entender que tu tem guerra. Então, não vai lá votar. E está tudo certo e tudo esquecido. Vou guardar os brinquedos. Ninguém vai se machucar. Estou indo de volta para o Paraná. E está tudo certo. Ok? Veja a equipe. Falou? Esse é um dos vídeos que eu e a minha família recebemos. Não preciso falar mais nada. Pessoal, pessoal, pessoal. Pessoal.